Olá garotas, como vocês estão? Então o vídeo de hoje, na verdade eu vim testar uma palestinha com vocês É a palestinha da Ruby Rose, a Check Flush Não sei se é assim que se pronuncia, mas é essa daqui Eu usei contorno, iluminador e blush nessa maquiagem Tanto do olho como da pele E olha isso Então eu peguei a palestinha aqui, a Check Flush da Ruby Rose E vou começar a fazer o contorno do meu rosto com esse tom aqui Que é o... Não sei falar inglês Então eu não vou nem me pronunciar Pegar esse pincelzinho mais que eu chamo de lado E aí E aí Ela é bem fácil de espalhar, meninas, eu estou gostando bastante Vou pegar aqui um pouquinho Ignorem o barulho dos vizinhos Agora para o bruxo, eu vou usar esse mesmo pincelzinho, vou usar esse tom aqui, mesclado Vou usar esse tom mais de rosa, mesclando com esse daqui Daquele sorrisinho falso Agora vamos para os olhos Peguei um corretivo aqui da cor da minha pele, vou aplicar na minha pálpebra Em seguida eu vou pegar esse tomzinho aqui mais claro da paleta Mais claro? Não, esse aqui É um pêssegozinho Eles fararam bastante, meninas Eu vou pegar e aplicar Fazendo um côncavo aqui Agora vem um pouquinho Com esse tom aqui Concentro ali bem no meu côncavo E sumo Vou pegar esse tomzinho aqui mais um do iluminador mesmo aqui da primeira paletinha Desperto aqui e vou iluminar aqui Abaixo a minha subaceia Para ficar mais fácil fazer o degradê Volto aquele primeiro tomzinho que a gente aplicou E venho aqui fazendo meio que um degradê Para não ficar nada marcado Agora eu venho com esse tom aqui Uma rosinha que a gente usou na Para o contorno Venho colocando apenas aqui no cantinho externo Só uma coisa que eu tenho aqui Vou usar o nosso tomzinho aqui Eu não vou usar nenhum Eu não vou utilizar nenhum primer Só ele mesmo Na verdade eu vou usar uma barbinha Aqui Molhar E vou aplicar Esse tom aqui Brilhante Coisa mais linda do mundo Na minha papelão nova Lembrando que eu apliquei só o corretivo antes Está melhor Estão melhor Estão melhor Eu venho com aquele primeiro pincelzinho, com aquele que tá mais claro, misturando com... Vou fazer a misturinha desse daqui com esse daqui. E eu insumando para não ficar nada marcado. Pronto, menina. Já fiz o outro lado. E agora eu vou passar o delineado. Pronto, menina. Já fiz o delineado, não ficou tão certinho como o outro. Mas quem tá aprendendo é assim mesmo. Agora eu vou com a máscara de cílios. E máscara de cílios eu vou estar usando esse aqui, que é da Louis Ancy. Gente, vocês também abrem a boca quando vão passar rímel? Ou só eu? E maiscara de cílios. Rímel aplicado. Agora eu vou mostrar a parte melhor, que é o do iluminador. Eu vou usar a misturinha dessas duas paletazinhas. Dessa paletinha, né, meninas? Eu vou usar a misturinha desse iluminador aqui com esse daqui de cima. E vou usar o pincel. Assim. Eu vou espirrar um pouquinho de água termal nesse pincel. Em seguida eu venho com... Agora sim eu venho com... Esse daqui que eu... Champanhe... Puxei esse com o de cima. E vou colocando aqui na minha pele. Olha que bom, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Agora eu vou dar um espalhadozinho com especial aqui, as batidinhas, para assentar mais esse iluminador. E aí Pronto, minha menina, o resultado foi esse. Espero que vocês tenham gostado de conferir. E até o próximo vídeo.